É que hoje é dia, quem sabe você vai ter tua resposta com Maria e Itália. E tem gente que parece que já acorda sabendo que é o dia certo, né? É verdade, tudo bem. Ficou bonito o cabelo assim. Gostou, Katia? Mudou a cor, corte tudo, ficou bonito. Na verdade eu mudei, eu cortei. Mas a cor ficou diferente, acho que você cortou as pontas que estavam em outra tonalidade. Eu cortei, cortava em outra tonalidade e passei, agora falta fazer a raiz ainda. Mas não, menina, tá ótimo, tá lindo. Tinha nao aos poucos. Agora, você que tá precisando de uma ajuda, será que esse é o dia hoje pra Maria e Itália responder suas perguntas? Vamos ver hoje. Tem que ter a hora certa, né? Verdade. Vamos ver a primeira pessoa, quem vai ser, ó. Ah! Frantiuli! O Frantiuli, ele tava aqui hoje, ele mandou um e-mail mesmo. Por que você não fez um bilhete, Frantiuli? Você acha isso, Manu? Ele mandou um e-mail. Olha, Frantiuli, 31 de agosto de 70. Agora, queria saber sobre o lado financeiro, como será meu ano? E também queria saber se minha esposa, Flávia, envelhecerá ao meu lado. Essa segunda parte eu te respondo. Fica bonzinho, né? Verdade, né? Se é um bom marido, não tem o porquê dela ir contra. Vamos ver. O lado financeiro do Frantiuli se melhora. Bom, vai melhorar um pouco. Existem algumas coisas aí que... É como se tivesse algum processo que depende um pouco como esse processo vai ser favorável a ele, que vai dar uma melhorada na situação dele. Mas tem outras coisas em andamento. Vai melhorar, mas vai ser de uma forma mais lenta. Não vai ser tão rápido quanto ele imagina. Não vai ser tão rápido. E parece que ele tem algumas outras coisas que não dependem só dele, Kátia. Depende de outras pessoas? Depende de outras pessoas. Ah, é? Algumas coisas aí... Pode estar até na justiça alguma coisa. Ah, é? É porque é o livro, né? É algo que tem que ser estudado, é algo que vai ter que ser julgado. Então, é alguma coisa na justiça que pode vir ajudá-lo muito. Tá. Mas a parte dele, no geral, financeira, vai melhorar, mas vai ser lento. Não vai ser tão rápido. Acho que é como o nosso país, né? É, como o nosso país. Ah, vamos ver a parte da Flavinha? Vamos. Ah, esse é amor já espiritual, né? Que é a carta espiritual. Pode ficar tranquilo. Ela já até tentou te colocar pra fora de casa. Não foi bem assim, colocar pra fora de casa. Digo assim, briga, né? Já ouve, briga, tudo, mas ela existe uma força que une eles, muito bonita, que é dentro do espiritual. Mas não adianta, nenhum vai ficar... Se ela quiser se ver livre dele, não vai se ver e nem ele se vê livre dela. Vão envelhecer juntos, sim. É um amor bonito, é o amor de outras encarnações. Tem pessoas que não acreditam, mas dentro do Cosme existe isso. Então é um amor muito bonito. Vai ficar velhinho junto com ela, viu? Mas fica bonzinho mesmo assim, viu? Porque isso também ajuda. Nossa, Cátia, você fala assim como se conhecesse ele bem. Conhece ele, vem aqui. Ah, ele vem aqui? É nosso chefe. É aquele italiano, Frantiulli, que vem de sexta-feira. É ele. Por isso que eu falei, por que você mandou? Que danado. Primeiro mandou um bilhete? Exato, era mais fácil, né? Viu, Frantiulli? Eu nem sabia quem era você. Não, não sabia mesmo. É verdade, não sabia. Um beijo pra você e pra Flavinha. Vamos ver mais um. Luiz Carlos, nasceu 2 de dezembro de 55. Meu marido está tentando vaga de emprego desde fevereiro, mas sempre fica no quase. Os poucos trabalhos que fez nos últimos dois anos, ele não recebeu ou recebeu atrasado do empregador. O que está acontecendo com ele? Vamos ver pro Luiz Carlos. Vamos ver. Aí vieram duas. É, o que eu ia falar. Primeiro esta. Certo. Depois esta. Tem uma nova fase, aí que é a carta 1, né? Que novamente ele vai ter um recomeço, vai ter um emprego sim, viu? Pode ficar tranquilo. Só que não vai entrar no emprego, assim, bom, o emprego bem remunerado. E no início, porque é de futuro, que a carta 1 dá. Ele vai entrar o emprego que não vai ser de acordo com o que ele gostaria, mas ele vai crescer lá dentro. Ai, que bom. E aí sim, ele vai ter o que ele quer. Mas ele vai ter que se submeter a isso. Então, às vezes as pessoas, parece teste de Deus, sabe? Kátia, te coloca num lugar, você fala, ah, mas eu não gosto, eu não quero ir ali. Você tem a sua felicidade. E às vezes você é muito ambicioso e quer uma coisa grande e você acaba não tendo. Você até entra, mas não consegue, né? Então, se submeta, sim, ao novo emprego que vai vir, mas que você vai ser feliz. Vai trazer coisa boa pra ele. Beijo pra vocês, viu? Vamos ver mais um? Maria Alice nasceu 18 de outubro de 86. Já faz algum tempo que estou solteira e à procura de um relacionamento sério. Gosto de saber se em um futuro próximo vão encontrar um cara especial pra ser meu namorado. Pergunta a Maria Alice. Vai encontrar sim. Você vai fazer família. Você só tem uma tendência a ter vários filhos, então... Ah, é? É porque é a carta da família, de amigos, é a carta da praça, né? Então, tem que tomar cuidado que a família pode ser grande. E se não for filhos, são muitas pessoas da família intrometendo na vida deles, né? De qualquer jeito, tome cuidado, seja com muitos filhos ou seja interferência familiares no relacionamento. Mas você vai conseguir sim. É novinha ainda, né? É novinha, mas é... Vinte e nove anos. Mas é, tem que tomar cuidado, por ser tão nova, teve muitos filhos. Ah, não, sim, mas estou despreocupando se vai aparecer alguém legal, mas na hora certa sempre aparece, né? Aparece. É que hoje as pessoas não estão mais confiando no amor, né? É verdade. Não tem mais aquilo. Fala, ai, mas eu não namoro, como é que eu vou conseguir? Né? Acredite, você merece o amor, você merece ser amada e amar. Mas a gente tem que estar aberta pra essa pessoa aparecer, né? Às vezes a pessoa até aparece, mas ela não se abre pra receber, né? Então, aí fica difícil. Fica. Um beijo, viu, Maria Alice? Vamos ver mais uma? Gisele. Nasceu 22 de novembro de 74. Tá passando por uma situação difícil após a morte da mãe. Já se passaram dois anos. Minha vida irá melhorar? Pergunta a Gisele. Vamos ver, Gisele. Esta e depois essa outra que saiu junto. É, realmente é verdade. Ela tá num período de aflição, tá num período muito negativo. Ela também está negativa. Você tem que começar a mudar um pouquinho a sua forma de pensar. Você quer a melhora, mas você tem que se pensar de forma diferente. Ela tem que pensar mais positivo. Ela tá muito negativa. Apesar dessa carta, se a carta, olha, estão te invejando, mas pela pergunta ela está dando. Você está muito negativa. Você não está acreditando nas pessoas. Você não acredita na felicidade. Se torna difícil. É, e é difícil mesmo, né? É muito difícil. Às vezes você tá em busca da felicidade, mas você nem acredita nela. É, então... Então, acredite na sua felicidade. Você ainda vai ser feliz, vai ter momentos bons, mas mude um pouco a forma de pensar. Pense de uma forma mais positiva. Isso depende da gente, né? Depende. Não depende de outras pessoas. Verdade. E muitas vezes não é tão fácil, né? É, não. É, a pessoa, ela tem que tá realmente se autodotrinando. Orar e vigiar. E vigiar, com certeza, verdade. Beijo pra você, viu, Gisele? Beijo. Vamos ver mais um Ivaneide. Nasceu dia 7 de janeiro de 73. Estou tentando vender meu apartamento pra voltar pra Pernambuco. Vou conseguir vender logo o Ivaneide? Vamos ver se ela vai voltar. Não. Não vai? Não, não. Vai ter outros acontecimentos que vão modificar a sua vida, mas não vejo a sua volta pra Pernambuco. E a venda do apartamento também não será tão fácil ser vendido. Então, você vai passar mais um período de tempo aqui. Não vejo você, na verdade, indo pra Pernambuco. Não vai pra Pernambuco mesmo? Não. Não consigo ver ela em Pernambuco. Então, Ivaneide, não vai ser por hora que você vai resolver isso? Não, mas não fique chateada, não. Porque Deus sabe o que faz na nossa vida. Às vezes a melhor situação é ela ficar aqui. Então, às vezes o que parece ser errado, depois, na verdade, a gente vê que foi uma proteção divina, né? Verdade. Aquilo que a gente fala, ah, eu não consegui, que tô tão triste. Depois a gente vê o quanto que foi bom aquilo que lá de início a gente achou que era um momento difícil, né? É verdade. Era a proteção. Um beijo pra você, Ivaneide. Vamos ver mais uma? A Samanta nasceu 30 de dezembro de 77. Tenho sonhado com um bebê todas as noites seguidas. Será que ainda terei um filho na minha vida? Vamos ver, Samanta. Sonhar com um bebê significa o quê? Houveram duas. Muitas vezes sonhar é uma nova vida, é novas situações, porque o bebê, ele remete exatamente isso, início, crescimento, né? Muitas vezes não é necessariamente você sonhou com um bebê, é que você vai ter um filho, mas a sua vida está mudando, vai entrar num outro ciclo, novo ciclo de vida. Vamos ver, saiu primeiro essa e depois esta. Primeiro da direita. Olha, mostra realmente uma criança, apesar de eu ter falado isso pra você, que às vezes é início, tudo, porque é a carta da família e é a carta positiva do êxito. Ela quer saber se vai ter um filho na vida, vai, né? Vai, vem uma criança pra você, seja por você, gerado por você ou de alguma forma você vai ter sim mais uma criança. Pelo visto é o que você quer, né, Samanta? Que bom, parabéns, então. E é, ela aqui é a carta da família, ela vai ter mesmo, família e a carta do êxito. E vai trazer alegria pra ela. Que bom, né? Isso é importante. Beijo pra você e conta a novidade depois, hein? Poxa, vida, né? Que engraçado. Agora, Carla Almeida. Meu marido aguarda a decisão da aposentadoria dele há mais de quatro anos. Gostaria de saber se o resultado irá sair logo. O nome dele é Adelar. Nasceu dia 7 de março de 72. Vamos ver. A aposentadoria do Adelar sai. Olha, Adelar, você procura ir atrás desses documentos. Se está tendo algum tipo de problema, por isso que ainda não saiu. E ele, se você ir atrás dessas documentações pessoalmente, você vai ver como sai de forma mais rápida. Mas tem que ir pessoalmente. Ele tem que ir. Não pode terceirizar, né? Não, ele tem que ir porque estão passando a perna nele em alguma coisa, porque deu a carta da cobra. Então, ele está sendo enganado de alguma forma. Vá pessoalmente, vá ver esse processo, procure informação e procure os seus direitos. Também quatro anos, né? Quatro anos, é muita coisa. É, realmente tem alguma coisa errada. Então, Carla, fala pro Adelar, teu marido, pra ele ir atrás de resolver ele pessoalmente as coisas, viu? Poxa vida, ser enganado com a aposentadoria. Mas está tendo muitos casos assim, né, Cátia? Tem bastante, né? Está tendo muitos casos. Boa sorte pra vocês, depois conta quando deu certo, tá? Vamos ver mais uma. Mariana, 20 de agosto de 85, o nascimento dela. Vou começar a fazer figuração na TV e também pretendo participar de um processo seletivo pra área. Vai dar certo? Pergunta a Mariana. Aqui. Puxa, Maria. Negativo de novo. Olha, Mariana, não, porque está negativo, pra ela é um pouquinho diferente. A situação está negativa, não confia, você está entregando muito na mão também de outras pessoas, né? Ah, porque a outra pessoa vai me ajudar, aquele vai me ajudar. Procura, se você tiver que ir, pense você, não que alguém vai te ajudar. Vai ser você, porque se você continuar pensando que outros vão te ajudar, você não vai chegar a canto algum. Então tem que ir pelas forças dela. Pela força dela, porque é a cobra. Tudo que se diz a cobra, não espere do outro, porque você vai se decepcionar. Então, Mariana, vai por ti, minha cara. É, vai por ela. E às vezes a gente se ilude, né? Se ilude. E sabe que tem gente, gente, em todos os meios, mas nesse nosso meio tem muito disso. Tem muita gente que promete ou que diz ser uma pessoa que consegue te ajudar e não é assim na prática, né? E tem pessoas que não sabem dizer não e falam, não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E essa ajuda nunca chega e acaba trazendo, a pessoa se decepciona, tudo. Mas vai por ela, acredite, né? No caso dela, Mariana, acredite em você, vá que você consegue. Não acredite em ajuda de ninguém, pelo menos nesse momento. Boa sorte, viu Mariana? Vamos ver mais uma? Paulo Henrique nasceu 13 de dezembro de 97. Estou fazendo planos de viajar para o exterior no final do ano. Vou conseguir? Uma coisa boa. Ah, isso é ótimo. Nunca tiramos essa carta. É uma carta, é o caixão, na verdade, né? Ele vai conseguir sim e vai mudar a vida dele. É um renascimento, é fim de um ciclo, né? Eu não sei como é que ele fez a escolha da viagem, mas está coincidindo, que na minha forma de ver não existe coincidência, fim de ciclos. Então ele vai se encerrar, tem um porquê. E ele vai encerrar um ciclo e vai iniciar um outro. E essa viagem vem bem a calhar. É como se ele estivesse se reciclando para o renascimento aí. Puxa, depois conta para a gente para onde você vai, manda as fotos. Manda. Um beijo, boa sorte, viu, Paulo? Maria Aparecida nasceu 19 de dezembro de 65. Diz que os relacionamentos dela nunca dão certo. Será que vou encontrar meu homem e ser feliz? Vamos ver. Maria Aparecida está aqui. Bom, a figura por si já responde, né? Ficha, Maria. Você vai encontrar sim, você vai ter o seu amor e vai ser correspondido, tá? Vai ser correspondido, porque é aliança, né? Não demora? Não demora, não. Não demora, não. Está muito próximo, porque já deu de uma forma totalmente positiva, já em compromisso. É o anel? Então, é o anel. E nunca se esqueça que o anel sempre simboliza também o ouro, né? Então é uma relação próspera, é uma relação feliz, é uma coisa muito boa. Valeu a pena esperar, viu? Que bom, boa sorte, pois conta pra gente, hein? Quando esse amor chegar. Raquel, nasceu 10 de novembro de 87. Queria saber o porquê eu estou me sentindo tão desanimada ultimamente. Vamos ver, Raquel. Raquel. Você falou que não tinha e você não olha onde eu coloco. Eu nem sei, você põe que eu viro de costas, olha isso. Aqui, você está findando um ciclo. As pessoas falam assim, ah, tem o inferno astral antes do aniversário. Muitas vezes, quando você vai encerrar um ciclo, não é necessariamente o dia do seu aniversário ou o mês que antecede ao seu aniversário. Mas você está encerrando um ciclo. Então, muitas vezes, essa sua tristeza é uma auto-reflexão. O que você fez da sua vida até agora? O que você quer? Quais os sonhos que você foi obrigada a deixar pra trás? O que você viveu? Coisas que você não queria ter vivido. É um balanço de vida. É um balanço de vida. Então, você está nesse período, mas você vai ter o renascimento. Você não vai ficar assim por muito tempo. Então, ela pode ficar tranquila, porque está acabando um ciclo e iniciando um outro. Um outro. Um beijo pra você e boa sorte, Raquel. Beijo, Raquel. A última de hoje, vamos ver. Hoje, fomos ligeiras, hein? Conseguimos tirar 12, pra 12 pessoas. A Laide nasceu dia 12 de agosto. Gente, como saiu virginiano hoje, né? 12 de agosto de 71. Comecei a me relacionar com um homem. Sim, gosto dele, mas nos afastamos há alguns dias. Quero saber se ficaremos juntos. A Laide. Vamos ver pra Laide. Vamos ficar juntos, sim, A Laide. É a montanha, né? E é uma carta 2, é uma carta 1, 3. Vocês vão ter uma longa conversa e vão ficar juntos. O problema deles é o diálogo, né? Então, são pessoas fortes, de gênio forte. Tanto um como o outro. Mas há, sim, uma cumplicidade entre eles. Apesar deles achar que um é o sol e o outro é a lua, né? Eles se complementam. Então, dá certo, sim. Que bom! É bom, né? É a montanha. Eu falei virginiana, mas ela é leonina, é dia 12 de agosto, virginiana lá pro final de agosto. É verdade. Bom, vou passar os contatos da Maria Itália, querendo conhecer um pouco mais do trabalho dela. No site, www.spabenestar.com, tem muitas informações sobre atendimentos, cursos e tudo mais. No Facebook, facebook.com.br, está Bem Estar Terapia Alternativa. E os telefones, 0PRADURA11, 3729-1855 e 3729-1846. Não chegou sua vez ainda? E relaxa, na hora certa. Relaxa, na hora que tiver que acontecer, vai vir a pergunta. É verdade. Kátia, vou novamente, as pessoas de todo o Brasil, mandam um beijo. Eu não vou colocar o nome de todos, porque senão eu esqueço de alguém e vão ficar amagado comigo. E também quero mandar um beijo, Kátia, pra Camila, uma grande amiga. Ela não anda bem da coluna, mas vai ficar. Vai ficar boa rapidinho. Então, um beijão pra você. Beijo, Camila. Eu sei que ela nos assiste. É, que bom. Então, um beijão pra você. E o recado de todo o Brasil está dado a você. Obrigada. Sinto-se todos beijados, viu? Obrigada, viu, Maritalia? Boa semana pra você, de muita paz e muita luz, viu? Pra você também. Obrigada.